Vamos lá, entrevista com Jean Lucas, pergunta de Vinícius Daniel e Cival Anjos. Jean, o Bahia emplacou o terceiro jogo seguido sem perder no Brasileirão. Qual a importância de manter essa constância para a sequência do campeonato? Eu acho que é muito importante esse início de campeonato, né? Campeonato Brasileiro. Sabemos que é um campeonato muito grande, onde tem grandes equipes. Nenhum jogo é fácil, os jogos são difíceis. Então agora nesse início de campeonato é importante estar pontuando. Com grandes resultados. Pergunta de Fábio Ribeiro e Gida Negrão. Jean, a atuação do Bahia de sábado foi classificada até agora como a melhor da temporada, segundo eles. Como manter essa vibração para amanhã, principalmente por ser um jogo de mata-mata? E sabendo que o triunfo em casa é um grande passo para a classificação. Como é que está o clima entre vocês? O clima está muito bom, está muito gostoso, vocês podem ver. Acho que a gente mantendo essa intensidade dentro de campo, com a qualidade que a gente tem, eu acho que a gente tem que ter tudo para ser uma grande equipe. Durante a temporada. Então é manter essa intensidade dentro de campo, pressionando a bola sempre, assim como o Rogério pede sempre. E quando tiver o jogo, a gente jogar como que todo mundo sabe, temos excelentes jogadores ali dentro de campo. É continuar com essa intensidade dentro de campo que a gente vai fazer um grande ano. Juliana Lisboa. O Criciúma, adversário de amanhã, venceu o Vasco por goleada no Brasileiro. O Bahia, apesar de ter dominado o Grêmio, não aproveitou todas as chances ofensivas que teve. Até que ponto para você esses resultados impactam na preparação do jogo? Eu acho que a gente tem que melhorar um pouco o passe final ali, ter mais calma. Mas eu acho que o jogo do Grêmio foi um jogo muito bom, nós fizemos. Infelizmente, era para a gente estar com um placar mais alargo. Mas independente, a gente ganhou de 1 a 0. Agora é focar no Criciúma. Na oportunidade que a gente tiver, a gente tem que matar o jogo, porque é um jogo de Copa do Brasil. Sabemos que é um jogo muito importante, de mata-mata. Então, hoje, a oportunidade que a gente tiver, a gente tem que ser muito mais cirúrgico. Michael Douglas. Ainda dentro desse assunto, nesse duelo de mata-mata, conformado de ida e volta, é sempre a discussão onde é melhor começar jogando a decisão. Você tem alguma preferência enquanto isso? Acredita que não interfere nem um pouco a ordem dos fatores? Jogar primeiro em casa? Acho que, para mim, tanto faz, mas jogando o primeiro jogo do lado da nossa torcida, que sabemos que o 12º jogador é muito importante. Então, acho que amanhã a gente vai fazer um grande jogo ao lado do nosso torcedor. Espero que a casa esteja cheia, para a gente estar desfrutando desse momento todos juntos. Que a gente possa fazer um grande jogo e sair com um grande resultado nesse primeiro jogo. Gabriel Bacelar. Jean, você tem mostrado uma grande vitalidade nos jogos. Fatores que sempre marcaram o carinho do torcedor do Bahia com outros atletas que já passaram por aqui. O quão importante é receber essa energia e o apoio do torcedor para continuar se doando 100% e sendo cada vez mais importante para o crescimento da equipe? Eu acho que o torcedor vem me ajudando muito nas redes sociais, vem me mandando bastante mensagens. Eu acho que dentro de campo, como eu falei quando eu cheguei aqui, que eu ia dar o melhor de mim, que eu ia dar o meu melhor dentro de campo. Então, por essa camisa, para a gente estar conquistando coisas grandes durante a temporada. Então, sempre que eu estiver dentro de campo, eu vou dar o meu máximo, vou dar o meu melhor, para a gente estar saindo com grandes resultados. Vamos lá. Pergunta de Gabriel Bacelar. Jean, você tem mostrado uma grande vitalidade e entrega nos jogos. Fatores que sempre marcaram o carinho do torcedor do Bahia com outros atletas que já passaram por aqui. O quão importante é receber essa energia e o apoio do torcedor para continuar se doando 100% em campo e sendo cada vez mais importante para o crescimento da equipe? Fico muito grato, muito feliz com o carinho da torcida, de todos os torcedores do Bahia. Quando eu estiver dentro de campo, eu vou dar sempre o meu melhor. Como eu falei quando eu cheguei aqui, que sempre que eu estiver dentro de campo, eu vou dar sempre o meu máximo, o meu melhor por essa camisa, para a gente estar ganhando os jogos e saindo com grandes resultados na temporada. Marcelo Ramos, em 2024, você tem vivido a temporada mais artilheira da sua carreira. Com o sistema de jogo do Bahia, seus companheiros têm contribuído para esses bons números? Eu acho que o Rogério pede muito para eu chegar na frente. Assim que eu cheguei aqui, ele falou que eu ia fazer muitos gols com ele. Então eu fiquei muito feliz, porque eu falei que eu só tinha feito 5 gols na minha carreira até aqui. Então eu já fiz 5, em 22 jogos eu já fiz 5 gols. Então eu espero que eu continue fazendo gols, ajudando o Bahia. Não só com gols, mas performando bem dentro de campo, que é isso que é o mais importante. O Reginaldo Lima e Alain Vasconcelos. Jean, você vem sendo muito elogiado também pelo seu empenho, concentração e fôlego em campo. Você também não foi sequer substituído nos últimos 7 jogos do Bahia. Como é que está encarando essa sequência de jogos no início de temporada? Eu acho que está sendo muitos jogos, mas eu venho recuperando bem aqui. Os profissionais que tem aqui no Bahia, a fisioterapia, os massagistas, os caras são sensacionais. Então eu venho recuperando muito bem para performar muito bem dentro de campo. Então eu acho que é a recuperação que eu estou tendo boa. Sempre tive a recuperação boa. Então agora dá sequência no trabalho para a gente estar performando sempre muito bem. Pergunta de Pititinga. Jean, o meio campo do Bahia é considerado na atualidade um dos 3 melhores do Brasil, segundo ele. Qual é a sua avaliação? Você já tinha atuado em um time com meio campo tão qualificado? Eu nunca tinha trabalhado com meio de campo assim, não. Nunca tinha jogado com meio de campo assim. Então com tanta qualidade que a gente tem aqui no clube. Vai Beto Ribeiro, Cauli, o Caio Alexandre, o Iago também, o Depenha, que chegou agora. O Rezende, que faz tudo. Rezende joga na zaga, joga na lateral. Então a gente está recheado de grandes jogadores. Acho que a gente tem tudo para dar o melhor para o Bahia lá ele nessa temporada que vai ser muito grande. Última pergunta de Samara Figueiredo. Jean, o Bahia não perde na Fonte Nova 13 jogos e o Criciúma nunca venceu em Salvador. Em uma decisão de 180 minutos, o quão necessário é saber utilizar o fator casa para conquistar essa classificação? Eu acho que o fator casa é muito importante, né? Nesse primeiro jogo que a gente tem o nosso torcedor, que é o 12º jogador ali dentro de campo, nos apoiando. Então eu acho que é muito importante a gente estar fazendo logo o placar nesse primeiro jogo. Fazendo uma grande partida para a gente estar traindo mais leve para o segundo jogo. Porque eu acho que a Copa do Brasil é muito traçoeira, né? Porque a gente fica... Se você não for bem no primeiro jogo, no segundo jogo você fica meio assim. Então eu acho que a gente tem que matar logo o jogo no primeiro. Então amanhã vai ser muito importante o apoio da nossa torcida do nosso lado para a gente estar saindo com grandes resultados.